Todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Continuemos o nosso culto ao Senhor, agora ouvindo as Escrituras, com atenção. E eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1, leremos do verso 1 ao verso 9. Aqueles que acharem podem se colocar de pé para a leitura da palavra. Leremos de forma alternada, Josué, capítulo 1, verso 1 a 9. Eu leio os versos ímpares e os irmãos, os versos pares. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo... Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo e dar a fé, e que sou de Jornalito, prometi-lhe dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro também, antes que me diga nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quando o meu servo Moisés está escrito. Então farás a procurar o teu caminho, e serás bem sucedido. Todos juntos, não tu mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, amado Pai, eis aqui o teu povo, Pai. A tua igreja eleita, o teu povo escolhido, Pai. E clamamos pela tua graça nesse momento, Pai. Continue conosco neste culto e fale aos nossos corações, Pai. Eu peço primeiramente, Deus, graça da parte do Senhor para com minha vida, Deus. Sou um servo pequeno, ó Deus, e preciso da tua graça, Pai. Sem o Senhor eu não posso pregar a tua palavra, Pai. Mas também peço, Deus, a graça do Senhor sobre os meus irmãos, para que o Senhor ajude, Pai, cada um que está nesse templo, Deus, a dar atenção à tua palavra, Pai. Saber que quando o livro é aberto, Deus, apesar do pregador, quem fala é o próprio Deus. Então que o Senhor fale conosco, Pai. E abra os ouvidos, Pai, do teu povo. Não somente para ouvir a tua palavra, mas que ela desça para o coração, Pai. E seja vivida para a honra e glória do nome do Senhor. Seja conosco, Pai. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amados irmãos, finalmente chegou a Copa tão esperada de 2018, Copa da Rússia. Estamos vivendo a Copa. Na verdade, quem aqui não gosta da Copa? Eu, particularmente, gosto muito. Muita gente fala, não, diante da situação que o país está, minha vida não está muito boa, vou ficar me divertindo assistindo Copa. Acontece que a Copa é marcante. Muitos que estão aqui esperavam a Copa, como eu, inclusive o pessoal da igreja, que decoraram a mesa. Eu acho que eles estavam esperando a Copa, estão torcendo, vamos torcendo firme para o Brasil. Mas é interessante, meus irmãos. Eu gosto de torcer demais pela seleção brasileira. Mas, quando a seleção brasileira não joga, eu gosto de assistir jogos para torcer pela seleção mais fraca. E é interessante, porque eu fico torcendo, vibrando ali com aqueles jogadores que eu nem conheço, não sei muito bem algo da sua seleção, mas eu fico torcendo. Mas o que me chama mais atenção em jogos como esses de Copa em futebol é algo que acontece fora de campo. A gente vê o resultado dentro de campo, mas não vê o que acontece fora muitas vezes. Mas eu acho interessante. Se a gente for na internet botar lá os bastidores de um vestiário, vocês vão ver. Algo chamado preleção. Preleção acontece antes do jogo. E é o treinador ou alguém da equipe encorajando o seu time. Eu acho fenomenal quando seleções fracas vencem jogos por causa de uma preleção. O treinador ou o presidente do clube ou, sei lá, alguém dirigente da seleção desce para o vestiário e traz uma palavra de encorajamento. E aqueles caras desconhecidos, muitas vezes, homens que jogam mais ou menos, passam a jogarem como verdadeiros craques, dando sangue dentro de campo, e acabam ganhando partidas importantes, partidas que se tornam zebras. Então, essas são as preleções, essas palavras de encorajamento. E por que eu estou falando que eu gosto dessas preleções? Porque quando eu olho para esse texto, a gente vê algo parecido. Nós vemos uma espécie de preleção de Deus para com Josué. Esse texto é o seguinte, meus irmãos. Nós vemos aqui, do versículo 1 ao versículo 9, do capítulo 1, o chamado de Josué. O Senhor tinha prometido para Moisés e chamado ele para entrar na terra de Canaã. E Moisés, de fato, fez isso. Ou estava fazendo isso, progredia para fazer isso com o povo de Israel. Mas, no segundo tempo, vamos dizer assim, Josué se cansa. Não é o tempo de Josué e o Senhor troca, substitui Moisés, desculpa, por Josué. Entra Josué e o Senhor faz essa preleção. Preleção chamando Josué para que agora lidere o povo nessa missão de entrar na terra prometida, na terra de Canaã, mas nesse chamado de Josué, ele encoraja grandemente Josué para essa missão. O Senhor faz um discurso, meus irmãos, extremamente encorajador. E ele não é encorajador somente para Josué. Apesar de ter sido para Josué naquele tempo, é para nós hoje também. Ele repete três vezes a expressão ser forte e corajoso. Nós vemos ela se repetindo no verso 6, no verso 7 e no verso 9. Então, dentro desse discurso que está registrado e aqui na Bíblia é encontrado, em 9, versículos 3, aparece essa expressão, ser forte e corajoso. É um discurso de encorajamento. E esse ser forte e corajoso é justamente Deus dizendo para Josué, não temas. Quando ele fala ser forte e corajoso é o contrário do temor. Ele está falando, não temas. Esse ser forte é seja resoluto, seja firme, seja corajoso. Por isso, meus irmãos, nós vemos um discurso encorajador para Moisés e também para nós. Por isso, o tema do nosso sermão hoje é ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. E, em primeiro lugar, olhando para o texto, para o verso 1, nós vemos que devemos ser fortes e corajosos, pois o Senhor é quem manda. Leiam para mim, por favor, o verso 1, 1, 2, 3. Podem ler. Ok. Até aí está ótimo. Percebam, meus irmãos, quem fala com Josué é o Senhor. Esse discurso é um discurso que parte de Deus para Josué. E é interessante porque, quando a gente olha direitinho para o verso, diz que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. E, se vocês olharem na Bíblia de vocês, creio eu que, na grande maioria, a gente vê Senhor em caixa alta. Quando nós vemos aqui a palavra Senhor em caixa alta, é a tradução do original de Yavé. Yavé tem um grande significado. Esse nome não é um nome qualquer. E, quando nós vemos esse Senhor se dirigindo a Moisés, nós temos que entender quem é esse Senhor, porque Moisés sabia bem quem era esse Senhor, que o mandava ser forte e corajoso. A palavra Senhor, em caixa alta, que a gente vê, Yavé quer dizer o Deus eterno. Aquele que é, aquele que sempre existiu, ele é autoexistente, meus irmãos. E é precioso nós entendermos o significado dessa palavra, o significado desse nome, que revela atributos de Deus. Imaginem só, todas as coisas que nós vemos nessa vida, nessa terra, foram criadas. Mas o Senhor é. Ninguém criou o Senhor. Ninguém gerou o Senhor. Ele simplesmente é. E todas as coisas que foram criadas, foram criadas a partir dele. O Senhor é. O Deus eterno, o Deus que sempre existiu. Eu, de vez em quando, tento parar e pensar um pouco na ideia de eternidade. Já pararam para pensar na ideia de eternidade? Eu acho que é porque eu não consigo ver, mas deve sair fumaça da minha cabeça quando eu penso em eternidade. Algo que não tem começo e nem fim, e eu não consigo entender a eternidade. Mas a Bíblia diz que esse Senhor é o Pai da eternidade. Se eu não consigo entender a eternidade, quem dirá? O Senhor Deus, Pai da eternidade. A ideia de tempo foi criada pelo próprio Deus. Nós não conseguimos compreender exatamente esse Deus que transcende a nossa capacidade de compreensão. E é esse Deus, esse Senhor e a Vé que fala com Moisés. Isso é tremendo, meus irmãos. Não é qualquer um que fala com Moisés. E Moisés sabe muito bem. E quando nós entendemos como Moisés entendeu que quem nos encoraja é esse Senhor, não restam dúvidas da nossa parte, a não ser sermos fortes e corajosos, sermos encorajados na missão que o Senhor nos dá. Nesse caso, nós olhamos para a missão que foi dada a Josué, que era entrar na terra de Canaã. Mas nós também temos missões dadas por esse mesmo Senhor. E ele, antes de entrar nessa parte exatamente da missão dada pelo Senhor para nós hoje, percebam que no verso 9 ainda, depois de repetir três vezes a expressão ser forte e corajoso, o próprio Deus olha para Josué, desculpa, e diz, não tu mandei eu, é como se o Senhor estivesse dizendo para Josué, quem te manda sou eu, o Senhor, esse Senhor que você sabe bem quem é, esse Senhor Todo-Poderoso, esse Deus Eterno é que está te mandando. Cumpra a missão que eu estou te mandando e vá com coragem. Não vá de qualquer forma, não vá com timidez, não vá com temor, vá com coragem. E a gente olha para essa missão de Josué, mas a gente para para pensar, ué, mas eu tenho uma terra de Canaã para entrar? Não, meus irmãos. De fato, nós não temos uma terra de Canaã para entrar, nós não temos um rio Jordão para atravessar, nós não temos povos, exércitos para destruir, mas a grande verdade é que, quando olhamos para a nossa vida, para as Escrituras, o Senhor nos dá a missão de sermos crentes autênticos, de crer no Senhor. Todos vocês que estão aqui, que creem verdadeiramente no Senhor, vocês são chamados também. Assim como Josué foi para cumprir essa missão, todos vocês que aqui estão, assim como eu, fui chamado por Deus e fui chamado para crer, fui chamado para viver o Evangelho autêntico, o Evangelho genuíno, de forma viva, de forma verdadeira. Esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas. Nós vemos esse coral lindo, maravilhoso, dentro do chamado deles de servir o Senhor, eles foram chamados para cantar. Eu não posso cantar, porque o Senhor cantar, eu acho que todo mundo vai embora. Mas eles cantam de forma maravilhosa. Eles foram chamados para isso. Tem gente que foi chamada para evangelização, apesar de toda a igreja ter sido, alguns com um dom mais elevado na evangelização, outros foram chamados, talvez, para o serviço social, como alguns não têm tanto essa característica, apesar de serem chamados para todos também. mas nós somos chamados a sermos crentes no Senhor, a vivermos um evangelho verdadeiro. Se ele deu a ordem e entra na terra de Canaã, nós podemos dizer que a nossa missão é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar o próximo como a nós mesmos, é o esposo amar a sua esposa, a esposa amar o seu esposo. Essa é a missão para todo crente, meus irmãos, e nós temos que cumprir essa missão. Nós temos que cumprir a missão de criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Nós temos que cumprir a missão da evangelização que é para toda a igreja. Essas são missões dadas para nós. E nós podemos tirar o exemplo da missão que o Senhor dá para Josué de ser forte e corajoso nessa missão, mudar a missão, sermos crentes no Senhor, fiéis, e sermos fortes e corajosos também. Tomar essa palavra de encorajamento para nós. Não temamos, meus irmãos, sejamos fortes e corajosos por quê? Por causa de quem nos manda. É o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Josué é o nosso Deus. Ele é o mesmo Deus sempre. Imaginem só comigo aqueles filhos, eu não sei se os irmãos já viram, alguns pais às vezes saem com os filhos e o pai pede para o filho fazer alguma coisa diante de alguma pessoa e o filho entra debaixo das pernas do pai e não faz de jeito nenhum. A pessoa chama o filho, vem aqui, deixa eu te dar um abraço. Ele não vai, ele fica lá com o pai dele. Chama para fazer alguma coisa, não vai, o menino fica ali tímido junto com o seu pai, mas quando está sozinho na frente do seu pai é uma alegria. O pai fala, dá uma cambalhota, o menino dá uma cambalhota, alegremente, confiante no que o seu pai pediu para ele fazer, ele simplesmente vai e faz. Às vezes o menino está em um lugar alto, o pai fala, pula aqui no meu colo, o menino vai e pula. É uma confiança desse filho para o pai, que ele não tem em outra pessoa. assim devemos ser em relação ao nosso Deus. Devemos ter essa confiança. Não é confiança com qualquer um, é com o nosso Senhor, o Deus eterno, que é nosso pai também. É o nosso Deus todo poderoso, aquele a quem servimos, o Deus criador, o Deus de toda glória. Meus irmãos, na missão que o Senhor nos deu de sermos crentes, na missão que o Senhor nos deu de viver o evangelho genuíno, de forma resoluta, de forma corajosa, não temamos. Sejamos de fato corajosos. Ser forte e corajoso, crente, para viver o evangelho. Esse motivo já seria o suficiente se tivesse só ele para sairmos daqui resolutos de que viveríamos ou passaremos a viver se não estamos vivendo o evangelho de forma autêntica. Mas o texto continua falando conosco e nós daremos sequência. Então, além de sermos fortes e corajosos por conta de quem nos manda, por conta do Senhor que nos manda, ser forte e corajoso por conta da promessa do Senhor. Ser forte e corajoso por conta da promessa do Senhor. Peço que os irmãos leiam do verso 2 ao verso 4. 1, 2, 3, podem ler. Amém? Leiam, por favor, também, meus irmãos, o verso 6. Podem ler. Amém. Louvado seja o Senhor. O Deus que nos manda sermos fortes e corajosos, além de ser o Senhor, Deus eterno, ele também é o Deus da aliança, o Deus da promessa, o Deus que faz promessas a nós. Esse Deus que não pode mentir, esse Deus que não falha, ele nos faz uma maravilhosa promessa. Ele faz para Josué aqui uma grande promessa e isso encoraja Josué a cumprir a sua missão. Isso é uma grande fonte de encorajamento, a promessa que o Senhor faz a Josué. Percebam no verso 2, por exemplo, meus irmãos, diz o seguinte, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo. Então, ele fala a missão, vamos avante na missão que já foi dada a Moisés e você agora, Josué, vai continuar. E ele diz, passa a terra que eu te dou. Percebam, o Senhor diz que ele está dando essa terra para Josué. O dono de toda glória, aquele a qual todas as coisas pertencem a ele, é quem está dando a terra a Josué. Mas ele não para por aí, ele diz, dou aos filhos de Israel. Então, dá ao povo, a Josué cumprindo a missão, liderando o povo para o povo de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então, ele fala, todo lugar que vocês pisarem a planta do pé de vocês, onde vocês estiverem passando, dentro da terra de Canaã, fui eu quem dei. Eu vou continuar dando a vocês, vocês vão conquistando e vão tomar essa terra. Por quê? Porque eu prometi a Moisés. E é precioso entendermos essa verdade, de que havia uma promessa, uma promessa feita a Moisés. E Josué dá continuidade a essa promessa, a conquista dessa promessa que o Senhor tinha feito a Josué. Essa promessa era ao povo de Israel, porque o povo representava o Senhor. E ele tinha feito uma grande promessa. Mas é interessante, meus irmãos, quando lemos também o verso 4, diz o seguinte, desde o deserto e o Líbano e até o grande rio, o rio Ofrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Então, o Senhor chega a delimitar o espaço, aquela terra que ele irá dar ao povo de Israel, através da liderança de Josué. E, por fim, no verso 6, ele diz, ser forte e corajoso. Olha a expressão. E aí vem o porquê. É interessante essa conjunção, porque ele está dizendo o seguinte, por conta do que eu vou dizer agora, você deve ser forte e corajoso. E o que é isso que o Senhor diz? Ser forte e corajoso porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a teus pais. Olha que encorajamento. Por conta da minha promessa, da terra que eu prometi, o Senhor falando a Josué, seja forte e corajoso. E porque eu acho esse texto interessantíssimo para a gente, essa questão da aliança, meus irmãos. Ele fala anteriormente, no verso 3, que fez uma promessa com Moisés. Aqui, ele diz que prometeu dar a quem? Aos pais. E, quando ele fala dos pais, ele está se referindo a Abraão, Isaac, Jacó. Essa aliança que o Senhor fez com o seu povo, como alguns pensam, na verdade, não é como alguns pensam, que são várias dispensações que não deram certo e começa-se uma nova aliança, onde ela não tem nenhuma ligação com a antiga aliança feita. Não é assim que funciona. O Senhor fez uma só aliança. Uma só aliança e essa aliança vai sendo renovada. Ela é feita com Abraão, é renovada com Moisés. Passa para o Isaac e Jacó, é renovada com Moisés. Chega até Josué, continua, é renovada com Davi. E ela vai culminar em quem? No Senhor Jesus. Sempre, meus irmãos, o alvo dessa aliança era chegar em Cristo. O único que poderia cumprir cabalmente as prerrogativas dessa aliança. Ninguém poderia cumprir. E, de fato, ela só se cumpre no Senhor Jesus. Ela só vem a bom termo no Senhor Jesus. Ele era o único que podia cumprir essa aliança. Então, essa aliança tem uma continuidade, ela é uma só. Quando a gente olha no Novo Testamento, o Senhor Jesus falando de uma nova aliança, é a mesma aliança sendo renovada no sangue do Cordeiro. Isso é maravilhoso, nós entendemos, e é precioso para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque Josué avança sabendo que o Senhor estava prometendo a terra para ele. E ele vai com coragem. Como nós hoje, tendo o cânon fechado, os 66 livros, as coisas tão claras para a gente, nós não teremos coragem de cumprir a nossa missão. Nós sabemos que o fundamento é Cristo. Nós sabemos que Cristo já veio e já morreu. As promessas da aliança, as bênçãos da aliança, elas nos são dadas e nós temos essa certeza porque Cristo já veio e já cumpriu. Cristo já morreu. Nós podemos ter essa certeza e confiar. E isso deve nos encorajar de que o sangue do Cordeiro é o fundamento da graça do Senhor. É o que fundamenta, na verdade, a aliança, mostrando a graça do Senhor em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Nós podemos ter coragem, porque Cristo já veio e já morreu e essa aliança se cumprirá. O que nos aguarda não é mais uma terra que mana leite e mel. Não é a terra prometida de Canaã, que foi prometida ao povo de Israel. O que nos aguarda é a Jerusalém Celestial e nós temos essa certeza. Não há nada mais encorajador do que sabermos que nós podemos cumprir a missão fielmente e que nós já temos a vitória em Cristo Jesus, que podemos cumprir encorajadamente. Não tenham medo de ser crente. Não tenham medo de falar para o povo lá fora que vocês são cristãos. Não tenham medo de anunciar o Evangelho, porque Cristo já morreu e o que nos aguarda é a glória eterna. Não daremos a nossa vida para aquele que deu a sua vida por nós. Não seremos encorajados para viver o Evangelho de forma autêntica, viva. Não um Evangelho nominal, sabendo que quem morreu por nós é Cristo. E essa aliança não pode ser quebrada, porque Ele nos comprou. Louvado seja o Senhor, que o Senhor nos ajude a viver fielmente essa aliança. Quando eu estava lendo esse texto e pensando nessa aliança e nesse encorajamento, eu me lembrei de um episódio dessa semana. Eu costumo, todos os dias de manhã, estar aqui na igreja e alguns à tarde também. E, certo dia, eu trouxe minha esposa Isabela para vir comigo. E aí eu fiquei na minha sala estudando. Depois sentei com o rapaz para nós estudarmos as Escrituras. E nós tínhamos tomado café cedo da manhã. E aí a fome começou a bater. E a Bela, numa sala aqui, estudando. E aí, quando terminou, próximo ao meio-dia, ou já era meio-dia, eu procurei ela e não achei. Ela tinha ido na padaria. Ela não estava aguentando de fome. Foi comer lá um pouquinho, porque o tempo tinha passado, a hora, e ela estava com fome. E eu não havia comido. E ela perguntou, mas por que você não comeu? Ela sentiu muita fome. Eu também estava, provavelmente, com mais fome eu estava, por conta do meu porte, talvez. E eu falei, eu não fui, porque eu sei que daqui a pouco eu vou comer. E isso me encoraja. Isso me dá energia para sustentar até a hora que a gente vai comer. Daqui a pouco a gente vai almoçar. Assim deve ser a nossa vida nessa terra. Nós devemos cumprir a missão, ainda que nós estejamos desfalecendo muitas vezes. Ainda que a energia esteja faltando muitas vezes. Ainda que em alguns momentos falte um pouco de coragem. insista, meus irmãos, porque a gente sabe que o que nos espera é glorioso. Assim como um almoço maravilhoso me esperava e isso me dava energia, nós devemos ser impulsionados, devemos ser encorajados no fato de que tem uma glória eterna nos esperando. Porque o Senhor Jesus conquistou para nós. Essa é a promessa, meus irmãos, para nós hoje. O Senhor já veio e nós temos o lar celestial nos aguardando. Louvado seja o Senhor. Ser forte e corajoso por conta da promessa do Senhor. Mas, em terceiro lugar, além de sermos fortes e corajosos porque o Senhor nos manda, além de sermos fortes e corajosos por conta das promessas do Senhor, ou da promessa do Senhor, melhor dizendo, ser forte e corajoso, crente, para caminhar em fidelidade. Leiam para mim, por favor, o verso 7 e o verso 8. 1, 2, 3, podem ler. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Que joia preciosa é esse texto. E ele nos diz o seguinte, enquanto, diz para Josué, primeiramente, enquanto você está cumprindo a missão, avançando para a terra prometida, fica firme na lei. Seja fiel à lei. Seja fiel aos termos da nossa aliança. Seja obediente. É o que o Senhor diz a Moisés. Então, nessa caminhada rumo à terra prometida, o povo tinha que caminhar em fidelidade. Era o que o Senhor exigia do seu povo. Apesar de a salvação, a própria terra não estar baseada única e exclusivamente no que eles faziam, estava baseada e fundamentada na graça do Senhor, mas a graça não dá liberdade para o povo viver de qualquer maneira. Assim como nós hoje. O Senhor é gracioso com nossas vidas, mas isso não nos dá liberdade de vivermos de qualquer maneira. Nós temos que caminhar em fidelidade, buscando santidade. E é isso que o Senhor fala a Moisés. Nessa caminhada, no cumprimento da missão, sejam santos, sejam fiéis a mim, sejam fiéis à minha lei. É o que o Senhor diz a ele. No verso 7, por exemplo, ele diz, tão somente ser forte e muito corajoso, mais uma vez o termo sendo repetido, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então, ele diz, tenha coragem para fazer a lei. É muito mais difícil você tomar coragem para viver o que o Senhor te manda do que viver de forma que desagrada o Senhor. Para viver de forma que desagrada o Senhor, basta não fazer nada. Basta ficar do jeito que você está, que você vai viver uma vida que desagrada o Senhor. Agora, para viver o Evangelho, nesse caso aqui, para viver a lei do Senhor, no texto que nós estamos lendo, tem que ser forte e corajoso. Tem que ter coragem. Não é qualquer um que vai viver dessa forma, não. Tem que ser resoluto. Tem que ser firme para viver o que o Senhor quer que esse povo viva. Ele continua o texto. Verso 7. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Olha o que o Senhor diz para Josué. Josué, você que é líder do povo, juntamente com o povo, ande corretamente na minha lei. Não te desvie nem para a esquerda nem para a direita. Não pisa fora do que eu mando, não. Não dê uma de achar que é bom demais que você crie as suas próprias leis e saia fora da minha lei e me ofenda, não. É o Deus Santo falando com Josué. Ande na minha lei, ande corretamente. Eu estou abençoando vocês, mas andem na minha lei. Inclusive, se vocês continuarem na minha lei, isso me agrada. E eu vou estar no meio de vocês. O Senhor diz para Josué. O Senhor vai junto com o povo. O povo será bem-sucedido na sua missão se eles forem obedientes, porque o Senhor não vai ser apagado do meio do povo. O Senhor não vai ser ofendido a ponto de não estar com o povo, se eles forem fiéis. E o verso 8, ele continua. Não cesse de falar deste livro da lei. Olha só que precioso. Moisés, Josué, desculpa, era líder. O Senhor levantou Josué como líder. E para que Josué caminhasse fielmente e o povo também fosse fiel à palavra, o que Josué devia fazer? Prega a lei. Prega a lei para o povo. Não deixa de pregar a lei. Assim como nós hoje precisamos ouvir a palavra o tempo todo, porque senão a gente vai se desviar para a direita e para a esquerda. A gente vai começar a criar as nossas próprias leis. Temos que ser regidos pelo Senhor. Então, temos que ouvir a palavra sim. Assim como o Senhor manda Josué, prega a lei, fala da lei. Mas não somente isso. Antes, medita nela dia e noite para você falar da palavra do Senhor. É lógico, meus irmãos. Tem que conhecer a palavra do Senhor. Para falar da lei, conheça a lei. Medite nela de noite para que ela faça parte da sua vida, para que ela esteja entrenhada no seu coração, na sua alma, para que você respire a vontade do Senhor. Ah, meus irmãos, não é diferente para nós hoje. No cumprimento da missão que o Senhor nos dá de sermos chamados, somos chamados para sermos crentes, representantes do Senhor nessa terra, nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Não simplesmente na Torá, mas em toda a palavra do Senhor. Como eu já disse, o cânon está fechado para a gente. Nós temos os 66 livros como palavra de Deus para as nossas vidas. Meditemos. Não deixe de meditar. Medite dia e noite na palavra do Senhor. Seja cheio da palavra do Senhor. Conheça a vontade do Senhor para a sua vida. e aí sim você vai agradar o Senhor. E aí sim você vai ter essa força, essa coragem para viver a missão do Senhor. Não nos desviemos, meus irmãos. Assim como o Senhor fala com o povo de Israel, essa palavra é para nós também. Nós não podemos nos desviar da palavra do Senhor. Conheçamos a vontade, não nos desviemos. Para nós entendermos bem como isso funciona, lembra do povo de Israel antes de Josué, ou melhor, a geração anterior. Josué fez parte dela. Mas a geração anterior, com Moisés, era para ter entrado na terra de Canaã. Por que eles não entraram? Desobediência. Eles se desviaram dos caminhos do Senhor. Nós lemos aqui, com o reverendo Camargo, na liturgia, o texto de Deuteronômio, 31, lá mostra Josué partindo, Josué pronto para partir, o Senhor levaria Josué, desculpa, Moisés, e ele fala com Moisés para falar a Josué que ele o sucederia. Mas por que isso aconteceu? Porque não somente o povo, mas Moisés também escorregou. Era para eles terem entrado, mas eles se desviaram. Para a direita, para a esquerda, não sei, se desviaram dos caminhos do Senhor. E por isso eles não entraram na terra prometida. Essa é uma grande verdade, meus irmãos, que essa geração anterior viveu, mas é para nós hoje. E não somente ela, mas a própria geração de Josué como líder viveu algo parecido. Quando eles entram na terra de Canaã, eles têm uma vitória maravilhosa, onde as muralhas de Jericó caem. Antes disso, eles chegam a passar o Jordão, atravessar assim como Moisés atravessou junto com o povo Mar Vermelho. Mas quando há pecado no meio do povo, eles perdem a batalha para um povo muito mais fraco que eles. Um povo que, inclusive, eles falam, não, vamos levar soldados a menos do que estamos levando, porque vai ser tranquilo vencer. E o que acontece? Eles perdem a batalha. Lá em Ai, por causa do pecado de Acã. Então, meus irmãos, essa verdade do pecado, ela é muito séria. E muitas vezes, na caminhada cristã, nós não conseguimos êxito por conta do nosso pecado. Queria dizer uma coisa para os irmãos. Se na caminhada cristã, na missão que o Senhor nos dá de sermos crentes, autênticos, de viver o Evangelho de forma firme, se as coisas não estão dando certo, de duas uma. Ou você está bagunçando tudo, está em pecado, e por conta do seu pecado as coisas não estão dando certo, então você tem que olhar para dentro do seu coração e ver se não é o pecado. Se não for, se alegre até mesmo no sofrimento. Se não for pecado da sua parte, se não for algo que você está fazendo que desagrada o Senhor, que você consiga identificar, louvado seja o Senhor, siga. Porque a gente vê, principalmente na Nova Aliança, e o pastor, inclusive, falou disso no culto hoje de manhã. Aqueles que querem viver piedosamente, Paulo diz a Timóteo, serão perseguidos. Muitas vezes as lutas virão por estarmos vivendo em fidelidade. No nosso tempo, é assim que funciona. No tempo do Antigo Testamento, havia uma espécie de causa e efeito mais clara. O povo está desobedecendo, vem povo de fora para subjugar o povo de Israel, vem doenças, pragas, o povo se arrepende, volta para os caminhos do Senhor, vem a bonança. Era mais assim. Creio eu que, por conta da revelação progressiva de Deus, como já falei, temos o cano, o Messias já veio, sabemos bem quem é Cristo, a relação é um pouco diferente. Nós já sabemos claramente, talvez o Senhor precisasse se comunicar dessa forma com o povo no Antigo Testamento. Mas causa e efeito, apesar de que nem sempre era assim, como vemos o caso de Jó, que era temente a Deus, reto, mas também passa por sofrimentos. Mas na Nova Aliança, os que são fiéis ao Senhor, pegamos, por exemplo, o exemplo dos apóstolos, todos eles foram perseguidos, meus irmãos, todos eles sofreram na mão da oposição, na mão desse mundo, na mão do próprio Satanás, querendo matar, querendo perseguir, querendo calar o anúncio do Evangelho. Assim vai ser conosco. Se quisermos viver piedosamente em Cristo Jesus, seremos perseguidos. Paulo não fala há uma possibilidade de perseguição se você viver piedosamente. De uma forma ou outra, se você viver piedosamente em Cristo Jesus, você vai ser perseguido. E a pergunta que eu faço é, você tem vivido fielmente ao Senhor? Você tem vivido infidelidade nessa caminhada cristã? Você tem vivido infidelidade ao Deus que deu a sua vida por você? Eu não sei quantos conhecem, tem um reverendo Francisco Leonardo, alguns devem conhecer aqui. Eu não conheço pessoalmente, mas todo mundo que fala deste homem fala ser um homem extremamente piedoso. Eu tenho vontade de conhecê-lo, de tanto ouvir falar dele. Mas o reverendo Francisco Leonardo, ele é sogro do Augusto Nicodemus, reverendo Augusto Nicodemus. E certa vez ele estava num congresso de missões, se não me engano, dizem, e uma mulher se levantou para fazer uma pergunta. Ele falou, pode dizer, minha filha. e ela perguntou para o reverendo Francisco Leonardo, reverendo, o senhor acha que se a igreja for mais perseguida no Brasil, ela será mais fiel? E o Francisco Leonardo diz o seguinte, não, minha filha, há um equívoco aí. Muito pelo contrário, se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos para a nossa vida muito boa. A igreja brasileira tem uma vida boa em relação a várias igrejas perseguidas pelo mundo afora. Diante dessa fala do reverendo Francisco, diante do texto de Paulo, o Atimóteo, ele fala que todos que viverem piedosamente serão perseguidos, eu me pergunto, como tem vivido a igreja brasileira de fato? Será que temos vivido um evangelho simplesmente nominal? Um evangelho de domingo, onde eu venho para a igreja, faço cara de santo e vou embora e vivo a partir da segunda-feira como se Deus não existisse? Nós temos que ser fiéis ao nosso Deus. Esse Deus, que é o Senhor de toda glória, o Deus eterno, o Deus que faz uma aliança com o seu povo, ele requer fidelidade do seu povo. Aquele que é fiel de fato é porque está incluído na aliança. Olhemos para a nossa vida e caminhamos em fidelidade. Mas, em último lugar, meus irmãos, além de sermos fortes e corajosos, porque o Senhor manda, além de sermos fortes e corajosos por causa da promessa do Senhor, além de sermos fortes e corajosos para vivermos em fidelidade, ser forte e corajoso, crente, pois o Senhor é contigo. Leiam para mim, por favor, o verso 5 e depois do 5 podem pular para o 9. 1, 2, 3, podem ler. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Precioso. Mais um trecho do texto extremamente precioso para as nossas vidas. Gente, é o próprio Deus quem dá a vitória para o seu povo. A vitória depende muito mais do Senhor e louvado seja Deus por isso do que de nós mesmos. É o Senhor quem dá a vitória. Isso é precioso. Quando olhamos para o verso 5, ele diz ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. É o que o Senhor fala a Josué, ao povo de Israel. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Que maravilha as palavras do Senhor. São muito encorajadoras. O Senhor diz que estará com Josué o tempo todo. Imaginem só o que estava passando na cabeça de Josué quando o Senhor fala isso a ele. Nós temos o relato bíblico, mas Josué também viveu na geração de Moisés, inclusive era um discípulo de Moisés e ele sabe bem do que o Senhor estava dizendo aqui. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Foi o Senhor quem chamou Moisés, meus irmãos. Foi o Senhor quem levou Moisés ao Egito e libertou o povo de Israel daquela nação extremamente forte, com um exército extremamente numeroso e poderoso. De maneira gloriosa, de maneira miraculosa, o Senhor tirou aquele povo grandioso do meio do povo do Egito. Foi o Senhor quem abriu o mar para que o povo juntamente com Moisés passasse pelo Mar Vermelho. Foi o Senhor. Foi o Senhor quem mandou o maná diariamente para o povo, sustentando o povo no deserto. Foi o Senhor quem preservou as vestes do povo de Israel no deserto enquanto eles peregrinavam. Foi o Senhor, meus irmãos, quem acompanhou o povo de Israel numa nuvem durante o dia para fazer sombra para o povo de Israel e numa coluna de fogo para iluminar durante a noite. Agora imaginem o Senhor falando isso para Josué. Que encorajamento. Eu sou esse mesmo Deus que esteve com Moisés e sou eu e eu vou estar contigo como eu estive com Moisés. Louvado seja o Senhor. Isso é extremamente encorajador. Agora, pare para pensar junto comigo. No verso 9 ele diz o seguinte, olhem para o verso 9 na Bíblia de vocês, não tu mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes. Aí vem o porquê de novo. Não temas nem te espantes, seja forte e corajoso porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. O Senhor promete estar com Josué por onde quer que ele ande. O Senhor promete nessa missão de entrar nessa terra com dificuldade. Era difícil entrar nessa terra. Aos olhos humanos era impossível. Mas o Senhor fala eu estarei contigo. Encorajado por essa palavra, Josué avança. É lógico, Josué, quando ouve, é encorajado e não sabia o que aconteceria de fato. Ele simplesmente confiou, foi encorajado e foi. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós sabemos bem o que Deus fez através de Josué e do povo de Israel nessa entrada na terra de Canaã. Foi Deus, assim como chamou Moisés, foi Deus quem chamou Josué. Como nós vemos no relato aqui no texto. Nós vemos que a travessia do Jordão foi por causa do próprio Deus. Ele abriu o rio Jordão para que o povo passasse. Eles não tinham barcos, não tinha como passar. O Senhor abre o rio Jordão para que Josué atravessasse. Foi o Senhor quem deu as vitórias militares para o povo de Israel, através da liderança de Josué. No início, com Jericó, com muralhas fortificadas, grandiosas, com um exército forte, o Senhor dá uma vitória de maneira surpreendente e com os outros povos também. Até mesmo gigantes, o povo de Israel venceu nessa entrada em Canaã, meus irmãos. Foi o Senhor com Josué, foi o Senhor com o povo de Israel. No cumprimento da missão, o povo só alcançou êxito porque o Senhor era com eles. Esse mesmo Deus é conosco, meus irmãos. Esse mesmo Deus que foi com Moisés, esse mesmo Deus que foi com Josué, ele é conosco, porque ele mesmo diz que será conosco no cumprimento da missão da igreja. No cumprimento da evangelização, por exemplo, o Senhor diz, lá em Mateus 28, verso 20, na Grande Comissão, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse mesmo Deus poderoso que fez milagres através da vida de Moisés e Josué do povo de Israel é o nosso Deus e ele está conosco. Nesse cumprimento da missão de vivermos o evangelho, lembrem-se que o Senhor está com cada um de nós. Se você crê verdadeiramente no Senhor Jesus, saiba disso, o Senhor está contigo. E não somente está do seu lado, não somente vai adiante, o Senhor habita dentro de você. Ele prometeu o outro Consolador, o Espírito Santo, e o enviou. O Espírito Santo habita dentro dos crentes, meus irmãos. Que maravilhoso é saber que o Senhor está conosco. Quantos aqui assistiram a Copa de 1998? Quantos lembram? Copa de 1998. Alguns não devem ter assistido. A Bela, por exemplo, tinha três anos de idade apenas na Copa de 1998. Mas quem assistiu lembra bem, eu lembro, eu tinha oito anos de idade e lembro naquela final, Brasil e França, todo mundo confiante que o Brasil ia ganhar. Nós tínhamos craques, inclusive um grande craque, que mais tarde foi conhecido como Fenômeno, Ronaldo Fenômeno. E todo mundo confiava no Ronaldo. É verdade? Só que o Brasil perdeu. Agora não sei se é verdade ou é mentira, mas a imprensa diz e os jogadores dizem que o Ronaldo teve até convulsão lá dentro do vestiário. O Ronaldo foi jogar, estava até pálido. Falaram que até maquiagem fizeram o Ronaldo alguns dias, para esconder esse problema que ele teve ali de saúde. Mas acontece que pelo fato do Ronaldo estar mal, a equipe foi mal também. Tomou três gols da França e a gente perde a taça de 1998. Só que em 2006, aquele mesmo Zidane que tinha feito dois gols de cabeça no Brasil em 1998 era o craque da França dar uma cabeçada no Materazzi na final contra a Itália. É expulso. Ele era o craque da seleção da França. E muitos comentaristas franceses de esporte vão dizer que a França só não foi campeã porque o Zidane foi expulso. Eles confiavam no Zidane e a falta do Zidane no time naqueles minutos finais para eles fez com que eles perdessem a taça. 2014. Esse aqui todos lembram. Alemanha 7, Brasil 1. Há quem diga, meus irmãos, que se o Neymar estivesse, a coisa ia ser diferente. Há quem diga. De fato, o Neymar é craque. Quando ele joga e joga bem, a seleção se comporta de maneira diferente. Talvez, se ele tivesse, fosse 7x2, tinha feito o gol dele. Estou brincando. Mas acontece que ele é craque. Ele é craque. E, assim como todos esses craques eram referenciais para o seu time, quando o time sabia que eles estavam no campo, eles agiam de forma diferente. Ganhavam até mais coragem para jogar, mais ânimo. Ah, meus irmãos, esses homens são falhos. Esses homens falham. Assim como o Neymar no último jogo. Não jogou bem, a gente tem que reconhecer. E a equipe vai mal também. Ganhou no sufoco. Mas a gente tem no time. Vai conosco, na nossa missão. Não Neymar, não Zidane, não Ronaldo, mas o Deus de toda glória. O Cordeiro de Deus está conosco. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo habita em nós. A terceira pessoa da trindade habita nos nossos corações. E ele vai conosco na batalha. E nós teremos sucesso, sim. Como Paulo diz, lá em Romanos 8,37. Em Cristo somos mais que vencedores. A vitória já é certa, meus irmãos. Nós só aguardamos. Enquanto estamos aqui, vamos cumprindo a missão corajosamente. Mas a vitória já é certa. Amém? E para finalizar, meus irmãos, finalizar mesmo, não é mais ponto, só a conclusão do nosso sermão. Eu queria dizer, se há alguém que está aqui hoje que ainda não assumiu um compromisso com esse Deus Todo-Poderoso, que não se rendeu ao Evangelho de Cristo Jesus, que não crê ainda verdadeiramente, não tem um compromisso sincero, faça esse compromisso e viva corajosamente o Evangelho e confiadamente, sabendo da promessa do Senhor, sabendo que Ele te manda ser corajoso, sabendo que Ele está contigo. E você, meu irmão, que já crê no Senhor, mas talvez esteja vivendo uma vida dobre, com altos e baixos, ou uma vida fria na presença do Senhor, cumpra a missão sabendo dessas verdades, meus irmãos. Crie os seus filhos no caminho do Senhor com coragem, seja forte e corajoso para isso, não desanime. Ame sua esposa, meu irmão. Mulher, ame seu esposo de maneira que glorifique o nome do Senhor, seja forte e corajoso para isso. Filho, você que é filho, honre seu pai e sua mãe, seja corajoso para isso, porque o Senhor nos manda, preguemos, meus irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus, sejamos testemunhas do Senhor Jesus de maneira ousada, resoluta e corajosa. E nós podemos fazer isso porque o Senhor nos manda por conta das promessas do Senhor, porque o Senhor quer que caminhemos com fidelidade e porque o Senhor é conosco. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, louvamos o nome do Senhor, Pai, por essa palavra preciosa do Senhor aos nossos corações, Pai. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor, de fato, nas Sagradas Escrituras, nos encoraja a viver o Evangelho, Pai. E eu quero clamar a começar por mim, Pai, que o Senhor nos ajude, Deus, a vivermos de maneira corajosa o Teu Evangelho, Pai. Deus, que cumpramos a missão chamada do Senhor de sermos testemunhas do Senhor nessa terra, de sermos representantes de Cristo nessa terra de maneira ousada e corajosa, Pai. Conceda-nos, Pai, a plenitude do Espírito Santo, ó Deus, para testemunharmos do Senhor, para avançarmos, Pai, na missão de anunciar o Senhor ao nosso vizinho, Pai, aos nossos parentes que não conhecem o Senhor, ó Deus, a todos aqueles que nos cercam, Pai, que não conhecem o Senhor. E se porventura, Deus, há alguém aqui que ainda não assumiu um compromisso com o Senhor, Deus, que seja encorajado hoje, Pai, a assumir esse compromisso, a crer, Pai, que é pecador, que merece o inferno, mas que Cristo morreu para pagar os seus pecados e que, assim como Cristo deu a sua vida pela igreja, essa pessoa que assim ainda está, dê a sua vida para o Senhor Jesus, Te louvamos, ó Deus, pelas verdades do Senhor e pedimos que o Senhor ajude-nos a vivê-la. No nome do Senhor Jesus oramos. Amém.